Uma ilha, um pedaço de terra Cercada de água Por todos os lados E você é um pedaço de mim Sem começo nem fim Sem virtude ou pecado Por você Sou capaz de mentir Sou capaz de trair De sofrer de paixão Mas não sei Se não basta querer pra viver Com você Numa ilha Uma ilha, um pedaço de terra Cercada de água Por todos os lados E você É um pedaço de mim Sem começo nem fim Sem virtude ou pecado Por você Minha ilha Minha ilha, um pedaço de terra Minha ilha, um pedaço de terra Minha ilha, um pedaço de terra Uma ilha, um pedaço de terra Uma ilha, um pedaço de terra Minha 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 ilha, um pedaço de terra